Sondai a terra no seu ventre aflito Revolvei o recôndito tesouro Envolto nas agruras do granito Encontrareis o ouro Sondai o mar No seu profundo arcano Agita-se a gemera vaga quérola E fundo bem no fundo do oceano Encontrareis a pérola Sondai o céu A noite o sobreleva De treva espessa que não morra A rompê-la E fundo bem no fundo dessa treva Encontrareis a estrela Sondai o coração No paroxismo No transporte Entrai mergulha A dor e a dor E a dona O bem no fundo desse abismo Encontrareis a dor Encontrareis a dor O bem no fundo do oceano A dor e a dor O bem no fundo do oceano O bem no fundo do oceano A dor e a dor